No vídeo de hoje nós vamos falar dos três principais tópicos para você ter uma pele linda e radiante em qualquer idade Meu nome é Mônica Marim, tenho 52 anos e há 33 sou esteticista E antes de eu contar para vocês quais são esses três tópicos que você pode fazer aí na sua casa Eu vou pedir que você tire um tempinho para se inscrever no canal, é só clicar aqui embaixo E também que você compartilhe no grupo de amigos, no grupo das famílias, para que eu possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês aqui Com o passar das décadas, a nossa epiderme, que é essa camada mais fina aqui da pele Ela deixa de ser fina e brilhante e vai se tornando mais grossa, vai se tornando opaca E a derme, que é a camada que vem logo depois aqui da epiderme, que é uma camada mais espessa Ela vai se afinando e perdendo ali aquelas estruturas de colágeno, perdendo a sua sustentação Então, quando somos jovens, essa pele aqui, logo que está aqui, que é a epiderme, ela é fina e brilhante E a derme, que é a camada mais profunda, é grossa e dá sustentação Conforme vão passando as décadas ali, 50, 40, 60 anos, vai acontecendo o contrário Esta pele, que é a epiderme, vai ficando grossa e molenga e perde o brilho, vai ficando opaca E a derme, que é a parte mais grossa e que dá sustentação, vai se afinando e perdendo esse poder de sustentar o rosto e as estruturas dele E aí, a pele como um todo, vai ficando aquela pele molenga que vocês conhecem Cheia de rugas, sem brilho, opaca e uma pele com flacidez Vou ensinar pra vocês esses três tópicos que vão manter a sua pele pelo maior tempo possível Bonita, com viço, com brilho, mantendo essa camada fina, a camada de dentro mais grossa Claro que envolve muitas outras coisas, mas esses três passos são importantes Pra você conseguir manter pelo maior tempo possível uma pele bonita e viçosa Um dos fatores que traz o envelhecimento da pele é o mesmo que traz a pigmentação da pele Manchas senis, melasmas, manchas na pele de idade e outras manchas ou até cânceres Que é o sol. Nascemos num país tropical, adoramos o sol, eu amo o sol, olha como eu tô bronzeada Mas é sabido que o sol é o maior causador do envelhecimento da pele Então, quando você for tomar sol, quando você for se expor ao sol Todo mundo já sabe que você tem que usar protetor solar O problema é no dia a dia, que a gente dirige, que a gente anda no sol, vai daqui e ali E acaba pegando sol muitas vezes sem protetor E o acúmulo disso ao longo das décadas também vai interferir no seu processo de envelhecimento Então, qual é a grande dica aí? É você estar sempre, sempre com a pele protegida Quando for se expor, quando for tomar sol de fato Óculos, chapéu, sombrinha, viseira, boné, sombra Tudo que aparecer pela frente, mais o protetor solar Mas no dia a dia, quando você tá realmente ali distraído E não passa o protetor, porque é muito difícil você passar protetor todos os dias Tem pessoas que têm essa disciplina Eu acho que grande parte das pessoas não tem essa disciplina De ter o protetor solar ali à mão, toda hora, o tempo todo Eu já fui do tipo que usava pó translúcido Um pó que tem proteção solar 50 Já que me ajuda na época que eu usava uma pele mais opaca Então eu fazia minha maquiagem de todos os dias Pra sair pra rua E finalizava com pó translúcido Esse aqui por acaso dá Se você tiver um pó translúcido aí Que tenha proteção solar adequada Pra o seu dia a dia Pro clima onde você mora Já vai te ajudar bastante nessa proteção Hoje que eu não uso mais pó Eu optei por uma pele mais brilhante Uma pele mais natural Eu uso esse produto aqui Que é o Radiant Skin Que ele, além de dar uma cor na pele Ele tem proteção 50 Faz às vezes de base Isso aqui que vocês estão vendo na minha pele Tá vendo? Ele dá um brilho de bronze E tem proteção 50 Pra mim é muito prático Porque eu vou pra academia com ele Eu vou pra açougue com ele Eu vou no sacolão com ele Eu saio pra trabalhar com ele E gravo vídeos pra vocês com ele Se você tem aí na sua casa Uma base com proteção solar Se você tem um BB Cream Com proteção solar Com uma boa proteção Se você tem um pó Com uma boa proteção Use Use todos os dias Se você vai sair pra passear com o seu pet Passa o protetor solar Não deixa de passar Porque você vai tá Ao longo dos anos Ao longo das décadas Evitando Aí ganhando uns 3, 4, 5 anos Ou até mais Passando o seu protetor solar Porque sim O sol é o primeiro lugar Em destruir as suas camadas de colágeno Seguido por cigarro E estresse E agora uso esse aqui Todos os dias Vou deixar na descrição do vídeo Esse que eu tô usando agora E vou deixar esse aqui também Que é da Áticos Que vocês conseguem achar aí na internet Mas hoje em dia As maquiagens vêm com proteção solar E isso já se tornou uma coisa bem mais fácil Bem mais prática De se resolver o problema Proteção contra os raios solares Que envelhecem real Fora quando não dão câncer de pele Então muito cuidado com o sol Outro aspecto muito importante É como você trata a sua pele Ou o que você coloca na sua pele Porque atualmente existem Dezenas de ativos Muito bons pra pele Todos têm seus méritos E seus efeitos Mas no longo prazo Quando você vai ver O que realmente dá resultado Resultado de formação de colágeno Espeçamento da derme Afinamento da epiderme Beleza Visto da pele Não existe nada melhor Não existe nada com mais comprovações E com mais resultados Do que a família dos retinóis E aí temos duas categorias Que são o ácido retinóico Propriamente dito Que você vai precisar de uma receita Pra poder usar Ou os retinóis Porém ambos agem igualmente Ambos agem na similaridade E ao longo das décadas Ao longo dos anos Você vai conseguir bom resultado Com ambos Eu uso uma parte do ano Ácido retinóico E em outra parte do ano Eu uso os retinóis Mas eu nunca deixo De estar ali usando A família dos retinóis E muita gente que me acompanha Usa e tem muitos resultados também O uso dos retinóis Tem um impacto sobre a pele E quando usado no longo prazo Traz recompensas notórias Geralmente quando eu vejo mulheres Ali na faixa dos 50 60 anos Com uma pele bonita Avisosa Invariavelmente Você pode olhar Que elas usaram Usam ao longo de anos Os retinóis ácido retinóico A única barreira Dos retinóis É realmente A adaptação a eles Porque eles trazem Colaterais Como vermelhidão Coceira Um pouquinho de escamação Desconforto Mas passado Duas Três semanas Desse início De você usar ele De você se adaptar Você vai conseguindo usar E vai aumentando os dias E vai vendo os resultados Porque não tem como Não ver resultados Com o uso Do ácido retinóico Ou dos retinóis Uma maravilha Use um dia Pule alguns dias Depois na outra semana Use dois dias Na outra semana Use três dias na semana Até que você consiga se adaptar Porque vale muito a pena A terceira dica É a vitamina C Mas eu não quero me ater Somente ao uso cosmético Da vitamina C Mas principalmente A suplementação Da vitamina C Porque a vitamina C Além dela sintetizar Colágeno no seu organismo Ela ainda potencializa Oito vezes mais O uso do colágeno Quando você Suplementa com colágeno E ela também Inibe a colagenase Que é uma enzima Que degrada O seu colágeno Então além dela produzir Ela tem a capacidade De absorver o colágeno E ainda evita a colagenase Que vai degradar Que vai destruir O seu colágeno A vitamina C É muito importante Não é só pra você Não ter gripe Mas principalmente Pra você manter Uma pele linda Saudável E bonita Você pode suplementar Com a sua vitamina C Predileta Não só usar A vitamina C Em uso tópico Atualmente eu nem uso Vitamina C No rosto Eu uso Niacinamida Eu tenho preferido A niacinamida Por quê? Porque eu já suplemento Via oral A vitamina C Então eu não vejo necessidade De nesse momento Usar Vitamina C De uso tópico A vitamina C Que eu uso Tá inserida No meu colágeno Eu uso esse colágeno Aqui há mais de 3 anos Que ele além da vitamina C Tem o silício orgânico Tem coenzima Q10 Ele é completo Eu gosto de coisas práticas E que são multifuncionais O colágeno Yang É pra mim Um ativo multifuncional Porque ele tem o colágeno berissol E junto com ele Já tem a vitamina C Que faz a absorção E todas as outras vitaminas E suplementos Que eu preciso para um dia Mas você pode ir na sua casa Também suplementar Com a sua vitamina C Pura Caso você queira Caso você tenha Se você não tiver Eu recomendo Fortemente Que você experimente Considere experimentar Esse colágeno maravilhoso Que tem as quantidades Até acima do que O recomendável Pelo Ministério da Saúde Que você suplemente Em vitamina C Porque ele é maravilhoso Tem tudo 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 Que a gente precisa E assim Eu vou mantendo E depois que eu comecei A tomar esse Younger A primeira coisa Que eu vi diferença Fomos os meus cabelos E ao longo dos dias Dos anos Eu venho sentindo Cada vez mais diferença Na minha pele Do rosto E do corpo Então resumindo Temos protetor solar Retinóis E vitamina C Pra você ter uma pele Radiante Linda Em qualquer idade Que você tiver Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Pele linda pra todo mundo Radiante Em qualquer idade Tchau